As figuras que fazemos, são para nós uma constante É tudo muito torço e seguimos adiante Quando a casa chegamos, a sanita nos espera Seu bebê não deixamos, amanhã esta gera E tudo a tristeza será cantar e a ver Volta a cima, volta a baixo, somos tudo de boer Pois para nós é só beber E hoje o coelhinho é fio de tal Boa, boa, boa De uma camara que não possa se gritar Boa, boa, boa E o peitinho Oito trinta e oito Cuequinha fio de tal Boa, boa, boa Ao fim de tantas eu acertei E uma caloira eu conquistei E aí E aí Hã?